Galera, nesse vídeo eu quero ensinar uma dica de trade muito boa e muito importante pra vocês. Quero ensinar passo a passo como fazer e quando vender esses jogadores. Então galera, como vocês podem ver aqui, tem um evento aqui novo chamado Armas Secreta. Vou mostrar pra vocês aqui o tanto de itens que eu tenho aqui, que eu tô fazendo trade com esses jogadores aqui galera. Esses jogadores aqui, eu comprei no outro Armas Secreta que teve antes. Tipo, outro evento ao vivo. Agora já tá um novo evento ao vivo. Então agora os jogadores estão baratíssimos, barato mesmo, cai muito valor. Como vocês podem ver aqui, o jogador que tá valendo 3 mil aqui, ó. Vende por 3 mil, 1.700, 1.700, 5 mil, 7 mil, 2 mil. Então galera, esses jogadores aqui, eu comprei abaixo de 1.000 coins, 900 coins, 700 coins. Aí eu vendi um dia antes do novo evento Armas Secretas chegar. Eu comecei a vender ontem, hoje aqui já temos um novo evento Armas Secreta aqui, que já tá com 15 horas. Então eu acertei em vender meus jogadores ontem, pra mim já conseguir fazer trades novas. Então, com isso eu consegui vender aqueles jogadores por um valor alto. Agora já tá muito baixo os jogadores. Vou mostrar pra vocês aqui. Então galera, eu aconselho a vocês a comprar bastante de itens desses daqui mano. Bastante de jogadores galera, que dá muito certo. Eu faço essa trade aqui há tempo, muito tempo mesmo. E eu sempre dá certo, eu nunca dá erro. Então, eu queria passar pra vocês galera. Esses são jogadores que eu tô usando, ó. Esses são jogadores que dá impulso no seu time. Então, ó. Tem jogador que dá 2 de marcação, 2 de dividida, 2 de finalização. Então, no time inteiro. Então, muita gente procura isso daqui galera. Vale muito a pena. Então, se você quer fazer trade galera, eu indico esses jogadores aqui que eu tô fazendo trade. Comprar o máximo possível e guardar no seu clube. E depois você revende todos galera. Você vai ganhar umas boas coins fazendo essa trade. Pode crer? Então é isso aí galera. Eu queria passar pra vocês essa dica de trade. Espero que vocês tenham gostado galera. Se gostou, deixa o gostei. E é isso aí galera. Então, até o próximo vídeo. E fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.